Opa, olá, muito boa tarde para você, estamos começando mais uma edição do programa Patrulha RBA Monte Alegre, aqui pela RBA TV, Cama ao 3, o canal da informação. Uma ótima tarde, sexta-feira hoje, 24 de agosto de 2018, já estamos chegando com todas as informações para você, amigo telespectador, você que está nos acompanhando pelo Facebook, você que está nos acompanhando pelo YouTube e você que se liga todas as tardes aqui na RBA TV, canal 3, o canal da informação no programa Patrulha RBA Monte Alegre. Vem aqui para o nosso telão para nós já trazermos aqui as nossas principais pautas, o que será destaque hoje no programa Patrulha RBA Monte Alegre. Patrulha RBA Monte Alegre vem destacando aqui as informações para você no nosso telão. Olha, você vai saber notícias a respeito do Estado do Pará, que a falta de transparência na prestação de contas do Estado, né? Falta transparência na prestação de contas do governo do Estado. A reportagem é da Cássia Medeiros e daqui a pouquinho você vai obter essa informação aqui dentro do programa, informação muito importante para você, amigo telespectador. Você vai saber também, olha, que começam aí a programação, né, de festividade de São Francisco de Assis. Vem aí a festividade do padroeiro do povo católico Monte Alegrense e no dia 14 iniciou a peregrinação. Daqui a pouquinho nós temos informações, entrevista com o Frei Gregório que vai passar a programação aí para você. E mais, as influências das mídias sociais que podem ter nas eleições de 2018. É todo mundo discutindo esse tema. Inclusive as eleições nos Estados Unidos teve influência das mídias sociais e aqui no nosso país não vai ser diferente. Gera uma grande preocupação por parte das autoridades. Tá bom? Então daqui a pouquinho a Tâmela Almeida vem trazendo essa informação para você. E mais, um segurança foi agredido fisicamente, espancado lá no bairro do Planalto. Nós temos imagens exclusivas, temos um áudio onde o próprio segurança fala a respeito dessa agressão. Daqui a pouquinho nós temos essa informação para você com exclusividade, imagens inclusive de como ficou o rosto do rapaz totalmente deformado em decorrência dessa agressão. Essas e outras informações você vai acompanhar aqui hoje. Hoje, sexta-feira, final de semana já começando e você ficando muito bem informado aqui no programa Patrulha RBA Monte Alegre. Edição de hoje, sexta-feira 24 de agosto de 2018. Já estamos no ar. A farmácia Lazarete tem a receita ideal para ser a farmácia da sua família. Atendimento de qualidade, onde você ganha nos preços e serviços. Aqui você encontra medicamentos éticos, similares e genéricos dos melhores laboratórios. Perfumaria, produtos hospitalares, higiene pessoal, suplementos. Fazemos aplicação de injetáveis e verificação de pressões. Temos convênio com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a enfermeira Regina para lhe atender em tempo integral. Aberto das 7h30 às 22h, de domingo a domingo. Aceitamos cartões de crédito e temos crediário próprio. Venha para a farmácia Lazarete, na rua Nilo Peçanha, em frente ao Hospital Municipal. Telefone 99218 3857. Farmácia Lazarete. Saúde e economia em um só lugar. A Ótica Boa Vista avisa que dia 10 de setembro, segunda-feira, haverá atendimento com o médico oftalmologista Dr. Reginaldo Santos. Marque logo sua consulta na Ótica Boa Vista ou pelo telefone 99194 1179 e pague apenas 50 reais antecipado ou 60 reais no ato da consulta. Será no dia 10 de setembro, segunda-feira, na Ótica Boa Vista. Exames computadorizados, tonometria e mapeamento de retina. Somente a Ótica Boa Vista faz para você. Na Hermes da Fonseca, ao lado da Prefeitura Velha, na Cidade Baixa. Sorria Mais Saúde, Clínica Odontológica. Sorria Mais Saúde, sua Clínica Odontológica em Monte Alegre. Equipe especializada. Serviços, tratamento estético, prótese em geral, clareamento a laser, restauração, tratamento de canal, cirurgias e implantes. Ligue agora e agende sua consulta. 93-9154-2621 ou 9-9150-3615. Venha sorrir com a gente. Sorria Mais Saúde, Clínica Odontológica. Economia todo dia você só faz no comercial Sara. Sua família merece o melhor com qualidade e o menor preço. Venha encher seu carrinho e aproveitar as nossas promoções. Gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza, sandálias, ração animal, frios, laticínios, enlatados e água mineral de vinte litros. Quer economia de verdade? Então faça suas compras do dia a dia no comercial Sara, na rua Vereador Péricles Uchoa, com atravessa vinte e cinco de dezembro, bairro do Curaxi 1. Comercial Sara. Economia todo dia. Você mulher que gosta de estar sempre bela e atraente, na Boutique do Coifer, você encontra uma grande variedade em produtos para beleza, maquiagem, coloração, produtos infantis, aparelhos elétricos, chapinhas, secadores, máquina de cortar cabelo masculino, shampoo, desodorante, uma linha completa para nossas profissionais manicures e com os melhores preços da cidade. Na Boutique do Coifer, você encontra as linhas mais completas para cuidar de você. Não deixe para amanhã. Venha hoje mesmo nos fazer uma visita. Rua sete de setembro ao lado do cartório. Boutique do Coifer, você sempre bela. Atenção, Monte Alegre região. Vem aí, mega show de prêmios do comercial Mordomo do Rei Jesus. Para participar é muito fácil. É só fazer suas compras com nossos vendedores ou no comercial Mordomo do Rei Jesus. São mais de dez prêmios. Um jogo de poltronas, um fogão de quatro bocas, um ventilador, um ferro de passar, um armário em MDF, um liquidificador, uma máquina de lavar, uma sanduicheira, uma batedeira e uma geladeira. Mega show de prêmios do comercial Mordomo do Rei Jesus. Sorteio dia trinta e um de janeiro de dois mil e dezenove. Comercial Mordomo do Rei Jesus, na Travessa Ayrton Senna no Planalto e na Manoel Caires no bairro do Pajussara. Fone nove nove um vinte e quatro trinta e nove setenta e sete. Participe e boa sorte. Nesta sexta. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Ele cantou Dona Maria e conquistou todo o Brasil. Já convenci o sol se pôr no meu lugar. Tiago Brava no show Vai Vizinha. Bate logo. Nesta sexta, dez e meia da noite. Aqui, no Música na Band, hein? Música na Band, hoje a partir das dez e meia da noite com Tiago Brava. Muito bom sucesso, Dona Maria. Muita gente aí curtiu esta música, né? Que arrebentou e continua arrebentando, fazendo maior sucesso. Vamos lá então. Programa Patrulha RBA Monte Alegre de sexta-feira já está no ar. São 13 horas mais 50 minutos. Um abraço para você que está acompanhando o nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pelo seu carinho. Você que está sempre nos acompanhando, né? É sempre bom saber que você está aí do outro lado da telinha. Sou João Carlos, dê licença para que nós possamos entrar na tua casa, no teu trabalho, onde quer que você esteja assistindo, pela televisão, pelo computador, pelo tablet, pelo celular. Enfim, o importante é que você está assistindo um programa Patrulha RBA Monte Alegre, né? E para começar o programa de hoje, eu já quero informar você, levar uma informação para você que está com problema de vista, está ruim da vista, eu tenho a solução para você. Isso mesmo, a solução, rápido, fácil e muito simples para você. É a Ótica Santarém, a menina dos olhos da cidade, que chegou agora em Monte Alegre. Está atendendo nos municípios de Santarém, Oliximitá e agora Monte Alegre. A Ótica Santarém é competentíssima no que faz, isso mesmo. E está, olha, trazendo médico oftalmologista no dia 28 de setembro. Então, você já pode marcar a sua consulta antecipada, indo até a Ótica, que fica ali na Cidade Baixa, próximo às Mangueiras, ou ligar para o telefone que vai aparecer aí no seu vídeo, tá bom? É o 9-9179-7463. Esse é o telefone da Ótica Santarém, a menina dos olhos da cidade. Marque a sua consulta antecipada. Temos consultório, os nossos profissionais, diretamente do Rio de Janeiro, para você altamente qualificados, cuidando muito bem da sua visão, a Ótica Santarém. E o melhor, parcelamos aí em até 12 vezes no crediário próprio da loja e também parcelamos no cartão de crédito, facilitando as suas compras aí na Ótica Santarém, que conta também com óculos de grau e esportivo de muita qualidade para você, lente simples e progressiva. Tudo isso você vai encontrar, além de armações, do modelo em que você quiser, que combina com o seu estilo, tem na Ótica Santarém, a menina dos olhos da cidade, que chegou agora em Monte Alegre. Consultas oftalmológicas, dia 28 de setembro, só aí pelo 9-9179-7463, Ótica Santarém, a menina dos olhos da cidade. Vamos, então, trazer aqui as informações, a partir de agora, no programa Patrulha RBA Monte Alegre, as informações do dia a dia, o que é destaque no estado do Pará, o que é destaque aqui no município de Monte Alegre, você acompanha aqui no programa Patrulha RBA Monte Alegre. Vamos logo discutindo aqui uma situação que envolve política. a prestação de contas do estado do Pará, do governo do estado, vem causando aí a maior polêmica, a maior rebuliço, a falta aí de informação na prestação de contas do estado do Pará, possíveis, inclusive, possíveis irregularidades. A informação você vai acompanhar aqui na tela, preste muito bem atenção, nessa informação que é de suma importância para você, contribuinte, você cidadão desse estado maravilhoso, que é o estado do Pará, que o feminino fica a mercer desses políticos. Coloca aqui na tela do povo, na tela do Patrulha. Em 2016, o governador Simão Jateni gastou mais de 22 bilhões de reais dos cofres do estado. No ano seguinte, o valor chegou a quase 23 bilhões. O contribuinte tem direito de saber o que foi feito com essa dinheirama toda, mas nem sempre consegue acessar as informações. Vou dar um exemplo. O sistema de controle de obras públicas não é informatizado. Isso significa que a população não tem como acompanhar o andamento dos serviços e nem os pagamentos efetuados. Nós não sabemos qual é que está começando, qual está iniciando, qual é que está acabando, qual é o valor efetivo dessas obras. E isso foi feito uma recomendação para que a gente possa ter transparência, transparência na administração pública. E aí facilita o controle social e o controle da fiscalização institucional da Assembleia Legislativa do estado do Pará. A outra coisa que nós temos que verificar também é que hoje não existe nenhum cadastro de inadimplentes do estado do Pará. Então vamos lá. Você está devendo ou não está? Aí o município, o prefeito chega aqui e faz um convênio. Quando vai assinar o convênio, aparece um débito que ele não sabe de onde veio, de quem é. Às vezes, muitas das vezes, o município não deve absolutamente nada. E aí ele vem e se constrange essa situação, impede-se esse benefício à população do município, através dos convênios. Então nós estamos realmente precisando de uma gestão. Uma gestão eficiente, uma gestão que tenha responsabilidade para com a população do estado do Pará. A falta de transparência foi um dos pontos que fez a prestação de contas do estado, em 2016, ficar pendurada. A Assembleia Legislativa, que é responsável por julgar os gastos, fez uma série de recomendações, depois que deputados do MDB pediram vistas no processo que está na Comissão de Finanças da casa. O governo teve 180 dias para se adequar, mas não cumpriu a demanda. 2016 ainda não foi aprovado, devido a um pedido de vistas do MDB na Comissão de Finanças. E o que acontece? Foi aprovado exigindo que o estado cumprisse recomendações. E aí, o que acontece? O governo do estado, que teria 180 dias para cumprir estas recomendações, não cumpriu até hoje. Ou seja, um desrespeito à lei de transparência e até mesmo o que a nossa Constituição diz. Ou seja, o governo do estado está desrespeitando de uma forma gritante. E o que é que nos preocupa? Que nós estamos começando a ver que o governo do estado está entendendo que ele vai resolver essa situação aqui na Assembleia Legislativa, aprovando suas contas, mesmo não tendo sido cumprido as recomendações feitas pelo Tribunal de Contas do estado. E mesmo sem atender as determinações para sanar as pendências de 2016, o governo do estado já recebeu o parecer favorável do Tribunal de Contas na prestação de 2017. O parlamentar vai levar a denúncia ao plenário na semana que vem. No âmbito do Tribunal de Contas do estado, as contas estariam aprovadas, faltando apenas ser votado na Assembleia Legislativa. Só que eles não deveriam aprovar, emitir esse parecer favorável referente às contas de 2017, porque as recomendações para que o estado cumprisse de 2016 não teriam sido atendidas. Ou seja, mesmo assim, o Tribunal de Contas emitiu o parecer prévio das contas do governo do estado de 2017, também com parecer favorável. E fazendo as mesmas recomendações, tanto que se nós formos observar, as recomendações feitas em 2015, 2016, 2017, são semelhantes. Na verdade, é um verdadeiro descaso com o dinheiro público, com o meu, com o seu dinheiro, com o nosso dinheiro, que pagamos através dos impostos, todos os dias que compramos alguma coisa, estamos pagando impostos, contribuindo com o estado que era para retornar em benefícios para a população e infelizmente não retorna. Essa é a falta de transparência com o dinheiro público. Esperamos que possa realmente ver toda essa situação e para onde foi esses milhões que foram gastos. Para você ter uma ideia, olha, o governo do estado do Pará, o governador Simão Jateni, com a sua equipe, aumentou o ICMS, é um imposto, e sobrecaiu sobre o preço da gasolina no estado do Pará. Está explicado o aumento da gasolina nos postos. Não é culpa dos donos do posto, é culpa, infelizmente, do governador do estado que aumentou o ICMS para arrecadar mais. Mas o estado do Pará é um estado rico que arrecada em muito. Só não sabe para onde vai esse dinheiro. Ainda estão querendo arrecadar mais? Para que será que estão querendo arrecadar agora nesse período? Você sabe para que é? Acorda, meu irmão! Acorda que é o nosso dinheiro sendo utilizado agora nesse período. Somos em muito tempo de quê? Qual é o período? Então, uma pena que isso esteja acontecendo. Temos que pagar a gasolina mais cara R$ 5,25 o litro. Aumentou em média de R$ 0,15 no preço da gasolina por conta do ICMS, o imposto estadual que foi cobrado. Irmão, está terminando o mandato, quer saber de encher o bolso, não é? Oh, meu Deus do céu! É só no Brasil mesmo que isso acontece. E quem vai pagar o pato? Já está pagando? Quem é? Somos nós. É nós que vamos pagar. Enquanto eles estão rindo, nós estamos aqui lascados, trabalhando para ganhar um salário mínimo. Quando ganha! E ainda ter que pagar uma gasolina nesse preço. E outros produtos aí também, que tiveram os valores aumentados em decorrência do aumento desse imposto do ICMS. É complicado, viu? É o Brasilzão de meu Deus, só Deus vem para nos salvar. Não adianta acreditar em Salvador da Pátria, que não existe. Só Jesus na casa, tá bom? Vamos lá. Seguindo aqui com o programa, Eduardo, vamos prosseguindo nessa tarde gostosa de sexta-feira. Todo mundo acompanhando o nosso programa. Graças a Deus, programa bem assistido. Onde a gente passa o pessoal. É João Carlos, parabéns pelo programa. Está muito bom. Saiba que é para você que nós fazemos esse programa. Trabalhamos aqui todo o tempo. Eu, Eduardo, nosso cinegrafista. Estamos aqui, a nossa equipe, trabalhando para levar certamente todas as informações da melhor qualidade possível para você, sem agredir ninguém. Levar o que de fato acontece, o que de fato existe aqui no município de Monte Alegre. Quero falar para você agora, isso aqui também é uma notícia muito boa. Olha, churrascaria Cristo Vive, nossa parceira aqui no programa Patrulha RBA Monte Alegre. E olha, parceiros excelentes. Inclusive, eu tenho o maior prazer de falar de coisa boa, indicar as coisas boas para você, nosso telespectador. Você que está assistindo aqui em Monte Alegre, você que está em outras cidades, você que está em outro estado, que vem para Monte Alegre, está assistindo o nosso programa, quando chegar a Monte Alegre, procure aqui a churrascaria Cristo Vive para você fazer suas refeições, porque aqui você vai saborear o que há de melhor na culinária Monte Alegrense e ainda saudável para você, com atendimento nota 10. A churrascaria Cristo Vive está aberta todos os dias com aquele almoço saboroso para você. Frango assado inteiro, apenas R$ 20,00. Detalhe, entregamos na sua casa, na sua empresa, onde você quiser. Todos os dias, trabalhamos com frango assado para você inteiro. Eu já comi, é uma delícia. Recomendo, inclusive, para você. Temos também o self-service. Você pode ir lá, você vai ser muito bem atendido, ambiente confortável, familiar. Aí você vai servir à vontade, vai pagar apenas R$ 13,00. Aí não encheu? Eu vou repetir. Pode repetir à vontade, não tem problema, rapaz. Só a Cristo Vive faz isso para você. Além, claro, da marmita, que também entregamos em domicílio por apenas R$ 8,00. Você pede de qualquer ponto da cidade, levaremos até você. Só a churrascaria Cristo Vive faz isso para você. Ligue 991 60 82 74. É o número para você pedir a sua refeição, tá bom? Fica ali na 25 de dezembro, no bairro do Curaxi. Quem vai por cima, pela João Coelho, fica ali baixando a gaiola. Quem vai por aqui pelo Curaxi, fica ali depois do cacheado, bem em frente à distribuidora do cacheado. Tá bom? Churrascaria Cristo Vive, a melhor da cidade, que te oferece refeição saudável todos os dias. Ambiente familiar e muito agradável, além do atendimento. Nota 10. Recomendo para você. Churrascaria Cristo Vive, 25 de dezembro, bairro do Curaxi, em frente ao cacheado. Um abraço a todos aí na churrascaria Cristo Vive. 14 horas e 3 minutos. Vamos prosseguindo com o programa Patrulha RBA Monte Alegre, dando sequência por aqui ao nosso programa. Vamos trazer mais uma informação, né, Eduardo? Fala agora de festividade de São Francisco de Assis. Vai começar a maior festa do povo católico Monte Alegrense, festa religiosa e cultural. Festividade de São Francisco de Assis. O que acontece? Começa já no dia 22 de setembro e se estende até o dia 4 de outubro. Mas a peregrinação de São Francisco de Assis já começou em escolas, instituições públicas, associações e entidades. E também nas zonas de várzea e zona rural do município estão recebendo a visita do Santo Padroeiro. Pra trazer maiores informações, a nossa reportagem procurou o Frei Gregório, que é o paroco aqui da paróquia de São Francisco de Assis. Traz maiores detalhes, inclusive, sobre a implantação agora do sistema de energia elétrica que vai fazer com que funcione as centrais de ar. Que vai climatizar a igreja matriz a partir do dia 18. Informação agora aqui pra você na tela do povo, na tela do Patrulha RBA. As festividades de São Francisco de Assis, padroeiro do povo católico do município de Monte Alegre, vai começar no dia 22 de setembro e segue até o dia 4 de outubro. É a maior festa do povo católico Monte Alegrense, é a festa religiosa e cultural. Mas a peregrinação de São Francisco já começou. Começou no dia 14 de agosto e segue até o dia 18 de setembro. Nós vamos conversar sobre toda essa programação das festividades com o paroco aqui da paróquia de São Francisco de Assis, o Frei Gregório. Frei, já começou essa peregrinação, a imagem peregrina de São Francisco. Está visitando as comunidades, as escolas, os logradores públicos aqui do município e segue uma vasta programação aí que antecede o início da festividade de São Francisco de Assis, padroeiro de Monte Alegre. Nós então estamos já no planejamento da nossa festa em São Francisco, que este ano, seguindo a campanha da fraternidade, vamos refletir sobre São Francisco e a superação da violência. Então a nossa peregrinação que está acontecendo tanto nas comunidades rurais como aqui na cidade das nossas comunidades e também nas escolas e entidades públicas que estamos realizando, levando a imagem de São Francisco e ao mesmo tempo esta mensagem como nós podemos ser instrumentos de paz para superar todo tipo de violência. E a festa então vai iniciar no dia 22 de setembro, com a trasladação daqui da Igreja Matriz até a comunidade Surubeju, depois a tardinha, a festa, o sírio fluvial e também o sírio terrestre e o início da nossa festa em São Francisco de Assis. Nós esperamos que seja um momento de evangelização, de conhecimento da palavra de Deus e também conhecimento da vida de São Francisco para que também possamos seguir esse caminho de paz, sendo instrumentos de paz e superando toda a violência. Nessa peregrinação que acontece agora nesse período, Frei, a equipe de pessoas que acompanham vão mostrando nas escolas, nas instituições, como foi a vida de São Francisco de Assis. Sim, é verdade. Então, nessa peregrinação, nas escolas e também nas comunidades, tem uma cartilha de orientação, onde então começa a haver sobre a vida de São Francisco. A história de São Francisco com o lobo do Gúbio é uma história muito interessante que nós refletimos. Também interessante como São Francisco foi ao encontro do sultão dos muçulmanos que naquele tempo tinham as guerras, as cruzadas e São Francisco procurou sempre a paz. Tem a caminhada também para a Campi. O que dia é que acontece? A caminhada da Campi vai acontecer no dia 15 de setembro. Então, a saída da cidade às 18h30 vai ter transporte para a Campi. Lá na Campi vai ter, então, os momentos de animação, de louvor, a celebração da Eucaristia. E meia-noite, a saída da Campi para a cidade de Monte Alegre. Também quero reforçar que para esta caminhada, como no ano passado, estamos pedindo que todo mundo leve um quilo de alimento não perecível como ato de solidariedade nesta caminhada. Frei, a revista Programa da Festa ainda não saiu, mas a camisa já está à disposição de quem porventura quiser. Sim, então, quem quiser comprar já a camisa na Secretaria da Paróquia é R$ 25,00 e nós, em breve, vamos ter também o programa da festa e o cartaz da festa para espalhar para todas as famílias. Esse ano, a população que vier assistir à missa já vai ter um conforto maior com as centrais de ar que já vão estar ligadas, já que já foi implantado aqui o transformador, a energia já está preparada para que possam serem ligadas aqui as centrais. É verdade, é um anseio da comunidade, já faz quase um ano que estamos esperando essa ligação, ficamos muito felizes que ontem, então, foi feita a ligação e a gente espera fazer a inauguração, então, das centrais de ar no dia 18 de setembro, aqui na igreja, que vai ser a missa de encerramento da peregrinação. E aí, notícia boa, festividade de São Francisco de Assis vai começar dia 22, já começa a grande festa com a transladação da imagem, no dia 23 da madrugada já tem aí, tem a transladação, aí na noite do dia 22 já tem um sírio, né? Vai ser muito bom, vai ser muito bacana, você é o nosso convidado especial a participar, público que está assistindo aí também, pessoal que mora fora da cidade, também vai participar aqui das festividades do Padroeiro do Povo Católico Monte Alegrense, São Francisco de Assis, agora, dia 22 já começa, 22 de setembro, tá bom, gente? Já começa as festividades, mas a peregrinação prossegue. Dia 18 tem a caminhada para Campo e é muito legal. Falando em Campo, amanhã começa a festividade São Raimundo Nonato, Padroeiro lá da comunidade Campo e termina no próximo sábado, dia 31, tá bom? Então, está todo mundo convidado para participar das festas religiosas, quando sair a revista Programa, vai ter a noite da imprensa novamente, né? Nós vamos estar por lá, certamente, participando, você, claro, participa também das festividades. É importante que você participe da parte religiosa e também da parte cultural. A festividade São Francisco de Assis, vem aí e você é o nosso convidado especial a participar. Participe aqui também das nossas coberturas que iremos fazer das festividades São Francisco de Assis. 14 horas e 10 minutos, eu vou trazer agora aqui no meu telão para você a troca de óleo Lima. Vou pedir licença aqui ao São Francisco para entrar aqui a troca de óleo Lima, a única troca de óleo bandeirada Ipiranga de Monte Alegre. É essa aqui que fica no bairro do Curaxi. Profissionais competitíssimos para mexer aí no seu carro, né? Você vai entregar o seu carro lá e ficar totalmente despreocupado, porque o meu amigo Teca tem uma equipe, olha, de profissionais que realmente são capacitados para trocar o óleo do seu veículo. Temos óleo lubrificantes em geral, das melhores marcas, dos melhores modelos para você. Filtros e aditivos para o seu carro também você encontra. Estamos carregando também bateria do seu veículo. Enquanto troca ali o óleo, o filtro, os fluidos, dá aquela geral no seu carro, você fica trocando, fica carregando ali a sua bateria. Tudo isso só na troca de óleo Lima, que ainda tem produtos de higienização para o seu veículo. Troca de óleo Lima, a única troca de óleo bandeirada Ipiranga de Monte Alegre. Está no bairro do Curaxi, aguardando por você. Um abraço, Teca. Toda a sua equipe ligada aqui no programa Patrulha RBA Monte Alegre, o programa que leva as informações até você. 14 horas e 11 minutos, 14 horas mais 11 minutos. Deixa eu mandar um abraço especial a todo mundo que nos acompanha, a todo mundo que nos assiste. Meus amigos da comunidade de Calvário acompanhando o nosso programa, muito obrigado. Nosso sinal chega limpinho, limpinho lá na comunidade de Calvário. Deixa eu abraçar aqui minha amiga Jeane e também a Márcia lá na Clínica Odontológica. Sorria, mais saúde. Um abraço para você. Estão sempre ligados, são parceiros aqui do nosso programa também. Ótica Boa Vista, que agora no dia 10 vai estar com o médico oftalmologista, doutor Reginaldo Santos, atendendo lá na Ótica Boa Vista também. Você pode marcar sua consulta antecipada lá na Hermes da Fonseca, Cidade Baixa. E quem mais? Meu amigo Cláudia Dona Socorro, lá no Comercial Sara, acompanhando o nosso programa. Uma boa tarde para você, obrigado pela audiência. Meu amigo Júnior e a Jumara, lá no Comercial JJ, também acompanhando o programa. São telespectadores assíduos aqui e apoiadores do nosso programa também. A gente agradece a todos vocês, obrigado mesmo pela audiência. Meu amigo Edmil Sueno, muito obrigado pelos parabéns. Edmil Sueno, está acompanhando o nosso programa também, está ligado conosco. Obrigado pela audiência. Carlito Falabello, seu Carlito Falabello, também acompanhando o nosso programa, junto com toda a sua família. Lina Pinto Martins, obrigado pela sua grande audiência. 14 horas e 12 minutos. Vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente vem trazendo mais informações. Daqui a pouco você vai saber sobre a influência das mídias sociais nas eleições de 2018. Isso mesmo. Essa informação daqui a pouquinho você acompanha após o intervalo comercial. A Farmácia do Trabalhador de Monte Alegre é a melhor em variedade de medicamentos e preços baixos. Qualidade e comodidade para você e sua família. Sempre inovando na arte de atender bem seus clientes com medicamentos mais baratos da cidade. Na Farmácia do Trabalhador de Monte Alegre, você faz economia de até 70%. Compare e veja a diferença. Temos ainda gêneros alimentícios, materiais esportivos e suplementos em geral. Profissional com 25 anos de experiência. Comprando conosco, você participa de diversos sorteios. Na Avenida Presidente Kennedy, atrás do muro do quartel. Telefone 991 33 7044. Farmácia do Trabalhador. Remédio barato é aqui. Ei amigo, tá na hora de trocar esse carro? Tá com o orçamento apertado? Sem dinheiro para comprar um carro novo? Então vá agora mesmo na Agência Bradesco Monte Alegre e conheça o consórcio Bradesco e realize o seu sonho. Consórcios de carros e imóveis de maneira rápida, fácil e com parcelas que não mexem no seu orçamento. Visite a Agência Bradesco Monte Alegre na Rua José Malcher, na Cidade Alta. E fale com um de nossos gerentes. Faça logo a sua simulação. Bradesco, mudando a sua vida. Preço baixo bem pertinho, é economia no carrinho. Preço baixo bem pertinho, o baratão é o seu vizinho. Para servir melhor a sua família, o Mercantil Baratão tem os menores e melhores preços. Eletrodomésticos, gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, ração, frios, enlatados e hortifruti em geral. Aberto das 6 às 21 horas. Não fechamos para o almoço. Disque entregas 9,9202,7540. Mercantil Baratão, localizado na Travessa 17 de Outubro, bairro do Pajussara. Vem aproveitar e economizar no Mercantil Baratão, vendendo barato todo dia. Vizinho Baratão, economizar fãs bem. Chegou a hora de comprar mais barato no Grupo Atalaia. Venha conferir o que há de melhor em móveis, eletrodomésticos, celulares, relógios, aparelhos de som e instrumentos musicais. Tudo isso e muito mais com preços especiais e pagamento facilitado. Seja qual for o seu estilo, você vai encontrar o que precisa na Atalaia Confecções. Vista-se bem com o melhor da moda masculina e feminina. Calçados, cama, mesa e banho e produtos esportivos. Grupo Atalaia, o mais completo da cidade. Uma loja na cidade alta e duas na cidade baixa. A Regional Autopeças foi planejada para atender e surpreender você. Uma loja diferente e que tem tudo para facilitar a sua vida. A Regional tem peças para carros de todas as marcas e modelos. Trabalhando com os melhores produtos e prestando serviços de qualidade. A Regional tem os menores e melhores preços na cidade. Atendimento especial e serviço de entrega. Venha para a Regional, referência em Autopeças em Monte Alegre, na saída da cidade. Fone 3533-1012, 99164-1012. Regional Autopeças, sua satisfação é nosso compromisso. Prepare sempre o melhor para a sua família, aproveitando as ofertas do Comercial JJ. Qualidade e preço baixo é aqui. Gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza. Utensílios domésticos, frios, laticínios, enlatados. Materiais escolares, brinquedos e perfumes das melhores marcas. Temos ração pedigree no varejo e atacado. Distribuímos água mineral de 20 litros. Comercial JJ, na rua Joaquim José Correia, Serra Ocidental. Disque entrega 99188-1564. Comercial JJ, a nossa família atendendo a sua. Alegre, muita gente já se organizando para curtir o final de semana, para sair. Muito cuidado quando você for pegar a estrada em decorrência desses animais soltos aí na pista. Acaba aqui tirando o sossego da população. Dirija com cautela, dirija com prudência para que nada de pior aconteça. A gente sabe que os encalços estão por aí mesmo. Infelizmente tem esses animais soltos aí para nos prejudicar. 14 horas mais 17 minutos. Vamos prosseguindo por aqui com Patrulha RBA Monte Alegre. E eu quero falar para você aqui já da Regional Autopeças. Atenção, você deu problema no seu carro e você não sabe a solução. Eu tenho para você então aqui a Regional Autopeças. Regional Autopeças tem peças multimarcas para carros, caminhonetes, caminhões. Todo tipo de peças e acessórios você vai encontrar na Regional Autopeças. Com aquele atendimento de qualidade, profissionais capacitados que realmente entende do problema do seu veículo. E também, olha só, a Automecânica Boim. A Mexo, a Regional Autopeças está esperando por você. Você já leva o seu carro na Automecânica Boim para fazer aquela revisão completa com mecânico especializado, uma equipe de mecânica especializada e para mexer em todo tipo de veículo, inclusive. E aí você já faz a revisão e já compra peça de reposição ao lado na Regional Autopeças. Automecânica Boim Regional Autopeças. E atenção, na compra de amortecedores na Regional Autopeças, a troca é totalmente grátis. Na compra do óleo lubrificante na Regional Autopeças, a troca é totalmente grátis também. Tudo isso para você na parceria que deu certo entre Automecânica Boim e também Regional Autopeças, que agora mudou de endereço, está atendendo por você lá na PA423, na entrada e saída da cidade. Regional Autopeças e Automecânica Boim estão aguardando por você. Sua satisfação é o nosso compromisso, facilitando as suas compras, parcelando em até 12 vezes. Prosseguindo por aqui com o programa Patrulha RBA Monte Alegre, as informações na sua televisão são 14 horas e 19 minutos. Você, telespectador, está acompanhando? Obrigado pela sua audiência. Abraço, Valc de Macedo e toda a sua família acompanhando lá no bairro Miristituba a nossa programação. Já entrou aqui na nossa tela outra informação de hoje. Você vai saber agora como que as mídias sociais podem influenciar nas eleições agora do ano de 2018. Podem prejudicar, né, Eduardo? E ajudar. Ajudar. É, tem os dois lados. Toda vez que se falar em mídia social, tem os dois lados, o lado bom e o lado ruim. Quando se trata de eleições, ela pode ajudar, mas também pode atrapalhar com os famosos fake news. As informações você acompanha agora aqui na tela do povo, na tela do Patrulha RBA. Pela primeira vez, candidatos e coligações vão ter as redes sociais nas campanhas eleitorais como fortes aliadas no pleito 2018. Os pesquisadores da área afirmam que essa é uma iniciativa que pode dar muito certo. Às vezes a gente não tem tempo de assistir aquele horário de propaganda política eleitoral na televisão. Ou não estamos ligados no rádio do carro ou de casa. E a gente gostaria de saber as propostas desses candidatos. Ter acesso a esses programas, né. Então, ter a internet, que é isso que a gente está tendo mais acesso no nosso dia a dia, facilita e pode ser sim um fator positivo para auxiliar as pessoas no processo de tomada de decisão. Então, eu acho que se for bem utilizado, só vai vir a contribuir com a população para que ela tenha mais informação sobre o processo eleitoral. Devido ao alcance do número de pessoas e a divisão do tempo de propaganda nas mídias de TV e rádios, os candidatos poderão ter um tempo maior para divulgar suas propostas aos internautas. Se a gente for pelas novas regras agora eleitorais, o que se abriu foi a possibilidade do impulsionamento das publicações. O que é isso? A possibilidade de um partido ou de um candidato pagar para ter o seu anúncio, a sua publicidade ou propaganda eleitoral impulsionada na internet, para que ele tenha mais alcance ao público ao qual deseja. Por exemplo, ele pode ir lá escolher um perfil de público que ele quer alcançar por faixa etária, ou por região geográfica, ou por tipo de comportamento de consumo na internet. Então, é um tipo de escolha mais ampliada. Claro que, se a gente pensar que a propaganda eleitoral começa agora, a partir do mês de agosto, mas esses candidatos, esses partidos políticos já começaram há muito tempo esse processo de construção da imagem. O que a gente tem são novas regras que possibilitam esse impulsionamento, pagar para aparecer para o público ao qual eu desejo. Mas é claro que tudo deve ter um controle. Candidatos, coligações e até eleitores devem ficar atentos ao que podem e ao que não podem fazer na internet. Pela internet, o que pode ser feito pelos candidatos, partidos e coligações são a manutenção de sítios devidamente comunicados à justiça eleitoral, desde que estabelecidos também no Brasil. É importante também que os candidatos saibam que eles, enquanto candidatos, partidos e coligações, podem contratar impulsionamentos do conteúdo dessas propagandas. E também a contratação da prioridade nas buscas na internet. E só para o eleitor, agora eu vou me dirigir ao eleitor, o que o eleitor pode fazer? Ele pode manifestar sua opinião na internet livremente, liberdade de expressão, desde que ele não seja pago por isso. Agora, uma coisa que eu também gostaria de destacar, enquanto representante do Ministério Público Eleitoral, sobre essa questão de ser permitido ou não, a utilizações de qualquer tipo de frases, de mensagens que denigram a imagem de candidatos, isso é totalmente vedado, qualquer tipo de utilizações dos chamados robôs, isso vai ser bastante combatido pelo Ministério Público Eleitoral. Todas as regras de permissões e proibições podem ser acessadas no site do Tribunal Superior Eleitoral, que disponibiliza uma cartilha interativa de orientações. A partir dela, o eleitor pode denunciar as irregularidades ao Ministério Público Federal, através do site cidadão.mpf.mp.br. O Ministério Público Eleitoral já está fazendo trabalhos de fiscalização. Se forem encontradas irregularidades nas campanhas eleitorais na internet, os candidatos podem ter os seus registros anulados como forma de sanção. Se esse debate na internet está se desenvolvendo com a maior liberdade possível e sem a utilização daqueles meios ilícitos, como por exemplo o que eu falei dos robôs, sem a utilização dessas manipulações, sem a utilização desses meios vedados. E a questão que extrapole o direito de respostas, porque isso os próprios candidatos, os próprios partidos e coligações poderão também acionar a justiça eleitoral, já vai exercer o nosso papel enquanto fiscais da lei, já vamos estar controlando isso. Ou seja, mensagens que alterem a verdade dos fatos, essas realmente não podem ser levadas à internet no sentido de levar o eleitor a erro. Então, para isso, realmente a nossa atuação tem que atuar com muito rigor. O que mais a gente vê nesse período são pessoas aí publicando coisas de candidatos, fazendo propagandas no Facebook, no WhatsApp, mas saiba que tem regras para isso. Não é simplesmente pegar e sair publicando, não. Então, caso você faça alguma irregularidade nessas postagens, tanto falando a favor ou contra, seu candidato pode ser penalizado, conforme você ouviu aí na entrevista. Pode ser penalizado até com o registro de candidatura caçado, ou seja, não poderá concorrer. É séria essa questão, é muito séria. Então, se você aí que gosta de estar falando de política, publicando as coisas de seu candidato, publique aquilo que é verdade. Publique aquilo que realmente está acontecendo, para que seu candidato não possa ser prejudicado. A gente vê aí pessoas... Primeira coisa, começou a campanha eleitoral, a pessoa muda logo a foto do Estado, você coloca a foto do candidato, né? Daqui a dois anos está todo mundo chorando, arrependido. É verdade, é por isso que eu não mudo, eu não coloco, eu não... Rapaz, meu Deus do céu. O Eduardo disse que amanhã vai mudar dele, vai colocar um candidato lá, né? Não sei nem quem é o candidato dele. Meu Deus do céu. Mas aí não dá, né? Mas cada um com o seu gosto. Independentemente... Lágrima de crocodilo não tem valor, né? Tem muito candidato político chorão aí, né? Tem político chorão que para ganhar voto, rapaz, faz de tudo. Um senta na beira da praia, começa a chorar, outro vai para frente de um monte de ambulância, começa a chorar também. Rapaz, é incrível que esse choro não sai lágrima, né? Ô, meu, joga o menos um pouquinho d'água, assim, ó. Vai aprender a fazer um pouco de teatro, que é para você aprender a chorar direito. Rapaz, eu vou te contar. Para ganhar voto, os caras fazem tudo, né? Até chora, grava vídeo chorando. Ô, chorinho falso, rapaz. Eu acho que aqui eu chorava melhor que eles. Meu Deus do céu. Como chorão, vocês dão um excelente político, viu? Meu Deus do céu. Mas, olha, essa questão de política nas mídias sociais é realmente muito complicada. Você, candidato, quando você pega seus assessores, instrua como eles devem fazer, porque o candidato é quem pode ser prejudicado quanto a essa situação. E quem posta vai ser prejudicado também, quem compartilha as notícias falsas, as ofensas, enfim, os famosos fake news, né? Vamos aqui, continuando com o programa Sem Choro. Rapaz, eu que não me sento... Nela música do Raul Sexta, eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca espancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Pois é, eu que não me sento na beira de uma praia lendo uma carta, chorando, esperando a eleição chegar. Mas de jeito nenhum. São 14 horas e 28 minutos. Não tem certeza que muita gente riu agora, né? 14 horas e 28 minutos. Vamos prosseguindo aqui com o programa Patrulha RBA Monte Alegre. Eu quero trazer pra você informações agora da veterinária Carreteiro, que inaugurou o Pet Shop Carreteiro, cuidando com o amor do seu melhor amigo. Tô me aguentando de rir aqui, né? Pet Shop Carreteiro, cuidando com o amor do seu melhor amigo. Você entende a piada no final. É, aquele amigo lerdo que tu fala uma piada, ele vai entender quando todo mundo já parou de rir, né? Ah, mas vamos falar agora da Pet Shop Carreteiro, tá bom? Pet Shop Carreteiro está atendendo o seu melhor amigo com muito amor e com muito carinho. Pet Shop Carreteiro aberto 24 horas. Telefone à disposição pra você, atendimento 24 horas, cuidando com o amor do seu melhor amigo. É só ir na Pet Shop Carreteiro. Dois médicos veterinários, Dr. Pedro e Dr. Tadeu Carreteiro, estão à sua disposição, à disposição do seu animalzinho de estimação. O Pet Shop Carreteiro está atendendo, olha só, com medicamentos, cirurgias, consultas e também acessórios. Todos os dias esses atendimentos pra você. E banitosa também lá no Pet Shop Carreteiro, que está anexo aqui à Veterinária Carreteiro, que tem tudo para o homem do campo. Duas empresas que deram certo, Veterinária Carreteiro e anexo à Pet Shop Carreteiro, que inaugurou também. Então, se o animalzinho precisa de um atendimento, leve na Veterinária Carreteiro, que ele vai passar pelos atendimentos no Pet Shop Carreteiro. Está ali na Rua e Barbosa, anexo à Veterinária Carreteiro. Um abraço a todos acompanhando o nosso programa. 14 horas mais 29 minutos. 14 horas mais 29 minutos. Alô, seu João Carauaçu, acompanhando o nosso programa ali no bairro do Curaxi, ele que é fã número 1 do programa. Meu amigo Rochinha também, aquele que vende bombons ali na praça, assiste o nosso programa. Nosso programa é feito para as famílias de Monte Alegre, as famílias sempre acompanhando o nosso programa. O pessoal do bairro do Curaxi, em peso assistindo o programa. Meus amigos do Curintanfã, uma ótima tarde para vocês também. Sejam sempre bem-vindos aqui no programa Patrulha RBA Monte Alegre. Tem uns que gostam, tem outros que não gostam, mas assiste do mesmo jeito para ver o que a gente vai falar aqui. Isso aí é verdade, não tem jeito. Tá bom? Vamos lá, prosseguindo aqui com o programa então. Programa Patrulha RBA Monte Alegre. Alô, meu amigo Carrão! Um abraço para você, rapaz. Eu estava fazendo caminhada ali. Quando eu olhei, lá vem aquele cara andando. Eu olhei o Carrão. Carrão, o que é que tu faz caminhando, rapaz? Meu amigo Carrão, toda essa turma. RB Produções, meu amigo Ribamar. Arnei Barreta, turma da caminhada, né? O doutor Marco Aurélio, rapaz. O Maquito, advogado aí, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Também caminha junto com a gente lá. Um abraço para você, Maquito. Ô, Marco Aurélio! Hoje nós vamos, rapaz. Hoje, para com isso. Hoje nós vamos. Tô alegre. Hoje o Flamengo ganhou. Ontem, rapaz. E nós vamos caminhar hoje. Segue o Inter. Segue o Inter. Alô, Anderson. Palmeirense. Calma, que vai chegar a tua hora. Não esquenta, não. Vamos lá. Vamos seguindo aqui com o programa. Patrulha RBA Monte Alegre. Estão todo mundo ligado aqui conosco. Obrigado pela sua audiência. Participa aí com o nosso telefone. Fala de onde você está assistindo. De onde você está assistindo o programa. E a gente manda aquele alô para você. Ariadne, lá no bairro do Turu. Obrigado. Você e sua família acompanhando o nosso programa. Dona Joaninha, seu Sabá, lá no bairro do Turu também. Um beijo. Forte abraço para vocês. Aqui no bairro do Curaxi. A dona Nisse e também o Newton, lá na distribuidora Nisse, acompanhando o nosso programa. Um mês sem água no bairro do Curaxi. Alô, Cozampa. Um mês sem água no bairro do Curaxi. Meu Deus do céu. Até quando vamos conviver com isso? O Rio Amazonas passa bem ali. Olha só o rio. Maior rio de água doce do mundo. E o povo de Monte Alegre vivendo sem água. É o papai do céu. Só no Brasil mesmo isso. 14 horas e 32 minutos. Segurança foi gravemente agredido no bairro do Planalto. A agressão aconteceu na noite, na madrugada, de segunda para terça-feira. Toda uma história envolvendo a agressão deste segurança. Com exclusividade, a nossa equipe de reportagem teve acesso às imagens de como ficou o rapaz. E também um áudio que ele mandou aí nas redes sociais, falando aí como foi que isso aconteceu. A reportagem com exclusividade você acompanha só aqui no Patrulha RBA. Um homem que trabalha como segurança aqui no município de Monte Alegre foi gravemente agredido na madrugada de terça-feira no bairro do Planalto. A primeira versão da história, contada pelo agressor, davam conta de que um homem teria entrado em uma residência para praticar um furto. Foi esse o caso que chegou aqui na Delegacia de Polícia Civil. Inclusive, que o elemento que teria entrado na residência teria deixado esta motocicleta que você vê em nossas imagens lá na residência, que teria sido visitada pelo elemento. Mas agora a história real veio à tona e é totalmente diferente. Trata-se de uma agressão a um segurança aqui do município de Monte Alegre. A história é longa e complicada. Segundo informações de testemunhas, o segurança, um tempo atrás, teria retirado este agressor de uma festa. E então ficou rolando as ameaças. Quando foi na madrugada de terça-feira, Alcivan passava em frente a uma residência no bairro do Planalto, onde tinham algumas pessoas bebendo. Ele resolveu parar para também participar da brincadeira. Foi quando aconteceu a agressão. No Alcivan, o segurança foi agredido com um golpe com uma tora de madeira na cabeça. Ele acabou caindo, desmaiando e sendo espancado por um rapaz conhecido por Pinduca. Após a agressão acontecer, o Alcivan conseguiu se recordar e ser encaminhado até a sua residência, que fica bem próximo de onde ele teria sido agredido. Momentos depois, o próprio agressor procurou o quartel da Polícia Militar aqui em Monte Alegre, dando conta de que a residência dele teria sido invadida e estavam querendo furtar. Por conta disso, ele teria entrado em luta corporal com o possível ladrão e teria o agredido. Quando a polícia chegou no local, já não tinha mais ninguém, somente essa motocicleta, que você vê em nossas imagens, que foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil. Esse foi o álibi utilizado pelo agressor, que na realidade não tinha nada de furto. Eles estavam bebendo quando a agressão começou. O segurança, o Alcivan, em um áudio, ele fala em como foi que aconteceu toda essa situação. Aí, esse cara não estava bebendo, e nós começamos, estava lá bebendo, conversando. Aí, ele começou a beber. Aí, quando foi depois... Depois, ele perguntou por que minha moto estava se encaixando. Eu disse para ele que tinha levado. Aí, ele disse que era me tirar da dele, que eu não acardei, tinha um monte de caixinha. Aí, foi quando eu estava tirando o caixinha da moto dele, e fui tirar. Aí, eu só senti uma porrada. Aí, eu só me lembro, depois já, quando ele estava me arrastando, Foi que ele falou, que eu só tinha bebido fazer isso por mim, Fazer isso comigo, e foi porque nós temos que estar desde uma festa para fora. Eu e outros seguranças, uns morenos, e uns rancos, Ele ia pegar, e tinha raiva de segurança e de polícia. E quando eu fui, depois que ele... Eu senti de meter a mão no meu bolso. Aí, ele me deu um chute ainda, quando eu estava caindo no chão. Só que eu não me mexi mais. Aí, quando ele acende, ele me deu do cacetado, e foi que eu não me lembro mais de nada. Ele, que inclusive, nos primeiros atendimentos no hospital municipal, Foi constatado de que ele teria que ser transferido às pressas para Santarém, Devido aos hematomas no rosto e na cabeça, que foram muito graves. A transferência já aconteceu, ele já se encontra no hospital municipal, em Santarém. Ele fala, inclusive, o nome do rapaz em uma mensagem, Enviada para uma testemunha, dizendo que o nome do agressor é Joeltson, O Pinduca, como é conhecido. Que coisa, né? Quanta violência! Não há necessidade para tudo isso, né? Meu Deus do céu, a violência que impera, Tu não entende a mentalidade dessas pessoas, Que cacetou o cara com uma tola de madeira, E ainda por cima, depois, desferiu vários socos e pontapés, Até o rapaz desmaiar, e ainda teve coragem de ir na polícia, Dizer que o rapaz estava tentando furtar a residência, Que teria abandonado a moto. Polícia já está investigando o caso, já tem nomes, Inclusive, o celular do rapaz também, No momento, sumiu, eles não sabem se alguém guardou, Certo é que estão removendo o número de todos os grupos que ele participava, Pelas redes sociais. Situação séria, a polícia apura o caso, O rapaz está no hospital, em Santarém, fazendo exames, E a possibilidade dele ser transferido para o hospital regional, Porque realmente ficou muito feio o rosto dele, Vários hematomas pelo rosto, Muita pancada no rosto, na cabeça, Por pouco, ele não evoluiu aí, A óbito, uma situação muito complicada, Realmente, que aconteceu no país do Planalto, Envolvendo este segurança. A polícia apura os fatos, E qualquer novidade, a gente traz para você, novamente, Aqui no programa, A Patrulha R.V.A. Monte Alegre, A situação do rapaz ficou, realmente, complicado, Do El Civan, né? Que trabalha como segurança, aqui em Monte Alegre. Muito bem, gente, por hoje é só, Sexta-feira chegou ao final, Esta edição do programa, Nós agradecemos a todos vocês, Que passaram aí, essa semana toda, Junto com nós, né? Você que ficou conosco, Muito obrigado, mesmo de coração, Pela sua grande audiência, Olha, desejamos a você, Um excelente final de semana, Que Papai do Céu possa nos abençoar, E que essa onda de violência, Possa frear aqui no município, E que nós possamos curtir o final de semana, Descansar em paz, Que possamos aí, realmente, Pensar nas coisas positivas da vida, E que esse final de semana, Nos traga muita energia positiva, Para que na segunda-feira, Retomamos aí na patente, no trabalho, Com toda força, com todo vigor, tá bom? Para você, uma ótima tarde, Bom final de semana, Fique com Deus, que eu vou com Deus, Tchau, tchau, e até segunda-feira. Tchau, 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 tchau.